Fala galera, beleza? Concurso da Visa DF está na praça, né? Vai ter prova discursiva para o cargo de auditor fiscal de atividades urbanas, então a gente precisa estar preparado para esse concurso. Para você que não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, professor discursiva do Você Concurçado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Eu sei como é bom trabalhar no Distrito Federal, então sou até suspeito para dizer que vale muito a pena estudar para esse concurso. E por que é importante estudar para esse concurso com foco na discursiva? Primeiro, porque a prova está marcada para dia 26 de fevereiro, então a gente já tem pouco tempo. Vai ser aplicada a prova objetiva e a prova discursiva junto, e a banca só deu 4 horas e 30 para poder fazer as duas provas, tá? Então quem aqui, quem não estiver acostumado em fazer prova discursiva, pode ser que acabe demorando demais para poder tentar finalizar a discursiva e isso prejudica o desempenho no objetivo, né? Então é importante que você já tenha um treino, já tenha praticado uma discursiva para não ser surpreendido com algum tema ali, com o formato da prova no dia do seu concurso. Então o primeiro desafio é finalizar a prova objetiva e a prova discursiva dentro do tempo, tá? E a melhor forma de fazer isso é utilizando a técnica. E o segundo desafio é conseguir uma nota alta na discursiva, para que ela consiga te jogar lá na lista dos aprovados, quem sabe ali para dentro das vagas. Isso aconteceu inclusive comigo no concurso que eu fiz para o TST, tá? Tinha uma prova discursiva, está aqui meu nome, fiquei em segundo lugar no concurso. Só para você ter uma ideia, a minha nota na objetiva nem foi tão alta, tá? Foi menor do que a do terceiro, que a do quarto, que a do sexto, que a do sétimo, que a do nono. Então assim, vários candidatos tinham bem mais conhecimento que eu sobre as matérias da prova objetiva. Só que olha o desempenho que eu consegui na discursiva. Eu avalitei a discursiva, tá? Veja que eu e o primeiro colocado aqui, avalitamos a discursiva. O restante dos candidatos tiraram 70, 75, 60, 90, 75, vejam que tiraram notas medianas, foram aprovadas, né? Mas não conseguiram a nota máxima. E como eu consegui a nota máxima, eu tirei a diferença e fui para o segundo lugar no concurso. É isso que a discursiva é capaz de fazer. E não é só comigo que isso acontece, não. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é o Pedro, tá? Ele é nosso aluno que você concursar. Fez o concurso da CGU. Pela nota da objetiva, ele estaria fora das vagas, na posição 141. Só que ele tirou um altão na discursiva, subiu sempre duas posições e foi para dentro das vagas. Hoje ele é servidor da CGU, foi aprovado. Uma das vagas foi convocado rapidamente. Então, assim, a discursiva, uma nota alta na discursiva tem esse poder de fazer você tirar a diferença que talvez você não tenha conseguido ali no objetivo, né? E ficar ali na lista dos primeiros colocados no concurso. Por isso que essa aula aqui, com foco na prova discursiva. Se ao longo desta aula quiser mandar uma mensagem, tá aqui no Instagram. Instagram é você.com.sabe. E tá aqui também a Academia de Discursivas no Telegram. Então, tá aqui os nossos contatos. Se quiser entrar em contato, perguntar alguma coisa, enfim, pode mandar mensagem por lá. Beleza? Agora vamos falar da discursiva. Tá aqui que a gente vai falar da discursiva. Vamos entender como é que a banca vai cobrar essa discursiva. Vamos trazer exemplos de temas que podem ser cobrados. E vamos já montar alguns parágrafos ali, utilizando técnicas para ganhar tempo e também apresentar de forma mais robusta o conteúdo para a banca examinadora. E ao final eu vou dar duas estratégias para você estudar para esta prova discursiva, né? Independentemente aí de quanto tempo falta para o dia do seu concurso. Beleza? Vamos nessa então. A prova discursiva, ela vai ser comportada por um texto dissertativo e ou descriptivo de 20 a 30 linhas. Então, o máximo vai ser 30 linhas. A prova vale 20 pontos e para ser aprovado o candidato precisa tirar o mínimo de 8 pontos. Ou seja, tirou menos de 8 pontos, está eliminado o concurso, tá bom? Informações relevantes aqui. Primeiro, texto dissertativo ou descriptivo. Por que a banca fala de dissertativo ou descriptivo? É porque provavelmente ela vai cobrar um texto dissertativo expositivo, que é aquele que ela pede para você apresentar informações. Afinal, ela vai querer emitir conhecimento acerca das matérias que estão lá em conhecimento específico. Então, é um texto mais expositivo que argumentativo. Como tem alguns cargos que exigem, às vezes, descrições, então ela colocou esse tipo descriptivo também, que pode ser aplicado muito bem a um cargo como obras, em que a banca pode pedir para escrever determinada situação ou determinado nível de característica de algum objeto dentro da prova discursiva. Então, por isso que ela colocou aqui, descriptivo, tá? Mas, em suma, para vocês que conhecem dissertativo, expositivo e argumentativo, para esse concurso vai ser um texto expositivo. É aquele que você precisa apresentar o máximo de informações, o seu ponto de vista em si, ele nem é tão relevante para fingir não, tá? Outras, agora, outras informações bem específicas desse concurso, tá? Que estão lá na edital da Banca de Artes, ou IAVI e Avis. Aqui, primeiro, caneta preta, tá? A bancada informa que o candidato deve, obrigatoriamente, utilizar a caneta preta. Então, nada de levar a caneta azul. Se é só duas, três canetas pretas aí, leva lá para o concurso, tá? Outras informações, deve-se iniciar o texto, obrigatoriamente, na linha identificada como 1. No contrário, será eliminado. Já pensou se ser eliminado? Porque você não sabia disso? Vamos supor que aqui está a sua folha de resposta, tá? Aí, agora, eu coloco aqui assim, ó. Tá? Ela vem e numera aqui. Um, dois, três, quatro. Aí, você, né, para, talvez, deixar o texto mais bonitinho que seja, você começa aqui na linha dois a escrever. Cara, se você deixou a linha um em branco, ó, se você não cumpriu o que está aqui no edital, você estaria eliminado do concurso, tá? Então, é um detalhezinho que, para mim, é besta, tá? Para mim, a banca está sendo super rigorosa aqui, eliminar o candidato, porque ele começou na linha dois, mas são as regras do jogo. Estão lá, o candidato precisa estar atento. Segundo, considera essa linha efetivamente escrita aquela que possua, ao menos, uma palavra inteira escrita. Então, o que isso quer dizer? Imagina o seguinte, a banca, ela colocou aqui que tem que ter um mínimo de 20 no máximo de 30. Vamos supor que chegou aqui na linha 20, tá? Vamos supor que aqui é a linha 20, beleza? Linha 20, aí aqui está a linha 21, só para você entender melhor. Está aqui a linha 20. Aí você veio e escreveu bem assim, linha 20. Botou um ponto. Escreveu linha 20, botou um ponto. Veja que na linha 20, tá? Na linha 20, não tem uma palavra inteira, tem só a segunda sílaba da palavra linhas. Então, como não tem uma palavra inteira, a banca, ela desconsidera essas linhas para fins de cálculo. Então, em regra, na prática, o candidato aqui, ele escreveu 19 linhas e não 20. Se ele escreveu 19 linhas, ele não escreveu o mínimo exigido pela banca, então ele também estaria eliminado o concurso. Está vendo que são detalhes, né, assim, irrelevantes praticamente, que a banca não precisava penalizar dessa forma, mas que ela vai penalizar porque está prevista no edital. Então, qual é o foco aqui? O cuidado. Começar com a linha 1, utilizar a caneta preta e escrever o máximo de linhas possíveis. Tentar escrever as 30 linhas. Então, beleza? Show de bola. Qual outra informação relevante, né, que talvez esteja mais relevante aí para fingir preparação, né, não para fingir para você, mas para fingir preparação, é que a banca vai cobrar matérias relacionadas a conhecimento específico. Então, você vai ter que entrar lá no edital, ver o seu cargo, né, e olhar quais são as matérias de conhecimento específico. O tema da discursiva vai ser algo relacionado àquelas matérias, tá? Para fins do nosso treinamento, a gente tem, para esse concurso da Visa, a gente tem dois cursos, tá? Um curso voltado para atividades econômicas e urbanas, e outro curso voltado para obras, edificações e urbanismo, tá? Só para você ter uma ideia, hoje, né, a gente está gravando aqui o vídeo agora no dia 9 de janeiro, né, então hoje, a gente tem o que lá no site? A gente já tem aqui temas sobre imunidade tributária, contribuição de melhoria, as obras, remissão, exerção e anistia, lançamento tributário, tipo de lançamento, legislação tributária, cobrando algo relacionado à SMS, lei 5.547, e decreto 36.948. veja que a maioria desses temas, eles são inéditos, tá? Por que são temas inéditos? Porque são temas muito específicos, e a banca, a banca Iades, ela não tem, assim, uma quantidade considerável de temas relacionados aos assuntos, então, a gente tem professores montando temas inéditos, né, focados, né, com pontos voltados para esse edital, tá? No cargo de obra, edificação e urbanismo, a gente já tem tema aqui relacionado à legislação de obras, superfaturamento e sobrepreço em contratação, licenciamento ambiental de obras, e regime diferencial de contratações, tá? A gente conseguiu pegar algumas provas aqui de outros concursos, né, mas a gente já tem temas inéditos. E o que é interessante aqui desse treinamento, né, para quem quiser treinar alguns temas relacionados ao assunto específico do concurso, é que toda semana a gente libera um tema novo. Até a data do concurso, então, vão ser vários temas liberados para esse, dois carros. Então, é uma forma aí de você estar em contato, né, com os temas do seu concurso, né, e ali também com a técnica discursiva, com o modelo de enunciado, isso tudo vai te tranquilizar, né, no dia da prova, beleza? Mas vamos entender aqui como que a banca cobra isso. Para isso, a gente entrou lá na biblioteca, na biblioteca de discursivas, aquele tema do palanário do aluno, estão lá na biblioteca de discursivas também, beleza? Eu entrei lá, pesquisei a arte, joguei aqui direito tributário, legislatura tributária, e filtrei ali pelo ano. Aí a banca me... Aí o sistema, né, me deu aqui uma questão inédita, né, de 30 minhas, com padrão de resposta e resolução intensa. Então, tem esse enunciado aqui, foi elaborado aí pela equipe, você como sabe. O enunciado tem aqui um texto motivador, tem aqui um comando, e tem aqui os tópicos. Esses tópicos aqui são uma característica da banca de atos. Ele lista ali o que ele quer que o candidato responda, tá? Então, aqui no texto motivador, ele contou uma historinha, fala sobre uma companhia de saneamento, tal, tal, tal. Ainda diz assim, que acompanhou uma sociedade de economia mista, de capital aberto, negociado na bolsa. Trouxe essas informações, e pede para que o candidato redija um texto, respondendo de modo fundamentado ao seguinte. Segundo a condição federal, o que consiste em unidade tributária recíclica? Tá, recíclica. Depois, segundo o entendimento do STF, é possível a extensão da unidade tributária recíclica a referência de sociedade de economia mista? Então, quer saber, segundo o STF, se nesse caso, essa companhia poderia ser extensível a essa unidade. Aponte três parâmetros utilizados pelo STF ao facilitar esse entendimento acerca da possibilidade de extensão da unidade tributária da sociedade de economia mista. Então, veja que a banca, ela pede de forma bem específica, que o candidato responda a três tópicos. Beleza? Três tópicos. Show? Esse é o modelo que a banca normalmente traz. Porém, isso pode variar, esse enunciado pode variar. A banca pode trazer dois tópicos, a banca pode trazer quatro tópicos, pode trazer cinco tópicos. Então, ela vai variando essa quantidade de tópicos. Isso vai interferir justamente na estrutura do seu texto. Antes de eu trazer aqui, vou trazer aqui uma proposta de resolução para o tópico 1, antes de trazer essa proposta de resolução, vamos entender como que a banca vai corrigir o seu texto. Tá? Tá aqui, a banca dividiu a nota, que é 20 pontos, né? Com quatro critérios, cada um valendo cinco pontos. Beleza? O primeiro critério fala sobre o tema barra texto, né? Onde a banca vai verificar a adequação ao tema e a adequação à proposta, tá? E a organização textual. Depois, a parte de argumentação em si, que ela vai verificar a seleção das ideias, a seleção de forma lógica, etc. Coesão incoerente, tá? Então, são os aspectos mais voltados ao texto em si, a organização do texto como um todo, tá? No que se refere ali a questão gramatical mesmo, né? Da língua portuguesa. E, a gente tem aqui a elaboração crítica, em que a banca vai verificar a elaboração de propostas de intervenção relacionada ao tema e a pertinência dos argumentos selecionados, fundamentados em informações de apoio e estabelecendo as citógenas que visem propor valores e conceitos, tá? Isso aqui parece tudo muito voltado para o texto, e de fato, para um texto assim, para a estrutura do texto, e de fato, é o mesmo critério utilizado para uma questão de atualidade, Isso aqui é algo que fica até complicado às vezes da gente explicar, por exemplo, você tem o mesmo espelho que vai avaliar um texto de atualidade e é o espelho que vai avaliar um tema de conhecimento específico, como esse, né? Então, o que a banca faz? Na hora que ela vai corrigir, ela meio que adapta esses textos ao estilo que está sendo comprado. Por exemplo, um conhecimento específico, que é o caso do seu concurso, ela vai pegar e vai saber o quê? Se o candidato respondeu a tudo que foi solicitado, se respondeu de forma correta, tá? Então, seu argumento está correto, e se utilizou de base para poder apresentar esses argumentos. Por exemplo, as vezes o candidato só joga a resposta, mas não fundamenta, não desenvolve essa resposta, então não tem uma elaboração crítica, uma visão crítica acerca daquilo. Então, veja aqui, tanto o tema, quanto a argumentação, quanto a elaboração crítica, acaba que ficam voltados para a questão do conteúdo em si. Se o candidato trouxer o conteúdo de forma organizada, responder a tudo que foi solicitado e fundamentar, né? Bastante, então você tem ali a nota nesses três critérios, nesses três visites. E a parte de poesia diferente vai avaliar se você utiliza o elemento de poesia, se é um texto mesmo, ou se parecem só respostas jogadas aos tópicos. Então é isso que a nota vai avaliar. Com base nisso, você tem duas formas de estruturar o seu texto. A primeira forma é essa tradicional, que você vai trazer em produção, um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico e a conclusão. como a resposta aos tópicos, né? É a parte mais importante, que como a gente viu nos critérios, vai equivaler a 15 pontos, mais ou menos, o seu parágrafo de introdução e conclusão deve ser curto, o menor possível, tá? Por quê? Porque aí você utiliza a maior parte das linhas para responder o que você solicitava. Então, uma opção de estrutura de texto para essa questão, com três tópicos, seria isso. qual seria a outra estrutura? A outra estrutura seria você tirar a introdução e tirar a conclusão. Utilizar as 30 linhas para responder aos tópicos, tá? Ah, se tiver quatro tópicos, pronto, aí você vai utilizar quatro parágrafos de desenvolvimento, vai ter mais um aqui. Ah, se tiver dois tópicos, aí você vai utilizar só dois parágrafos de desenvolvimento. Então, a quantidade de parágrafos de desenvolvimento vai variar de acordo com a quantidade de tópicos que estão no renunciado. Beleza? Então, essa é a estrutura que você vai utilizar para montar. Então, onde está a parte mais importante da resposta? Justamente nos parágrafos de desenvolvimento. Beleza? Então, vamos montar um parágrafo de desenvolvimento aqui para responder aquele tópico 1. Então, está aqui o tópico 1, segunda coisa federal de 88. O que consiste em imunidade tributária recíproca? Vamos lá. preliminarmente, elemento coesivo para iniciar uma orientação. No que se refere à imunidade tributária recíproca, segundo a Constituição Federal de 1968, tal imunidade está relacionada à vedação à instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços por um ente da federação, União, Estado, PR e municípios sobre o outro. Então, aqui, nesse meu tópico frasal, o que eu fiz? Tópico frasal em azul, ele não é à toa, ele é de azul porque ele deve fazer referência ao tópico do enunciado. Para o examinador começar a ler e perceber, opa, ele vai responder ao tópico 1. Então, nesse modelo aqui, o que eu fiz? Eu trouxe no tópico frasal já a resposta direta ao que ele solicitou. É um tipo de tópico frasal, a gente vai ver que existem outros. Mas, esse é um tipo de tópico frasal. Então, trago ele de forma direta que ele solicitou e aí, depois, eu venho argumentando. Então, eu trouxe aqui primeiro a Constituição, então já tem um recurso de autoridade que foi o que ele solicitou, mas eu vou desenvolver essa resposta a mais. Então, veja que até aqui, eu trouxe o tema que ele pediu, então eu ganharia ponto no tema e também ganharia ponto talvez em argumentação, porque eu trouxe a resposta correta. Agora, será que eu ganharia ponto em elaboração crítica? Eu desenvolvi essa resposta? Eu não desenvolvi. Então, eu preciso desenvolver. E aí, vem o que a gente chama de argumento principal. O argumento principal, na nossa técnica, ele se inicia com outro recurso de autoridade. Tá, então, conforme se depende da doutrina, então, já citei a condição da doutrina, o fundamento legitima a referida credação decorre da proteção do parque federativo, visando coibir o uso da tributação como instrumento de interferência autonomamente um ente por outro. Então, eu estou justificando por que esse tipo de imunidade existe. Essa imunidade tributária recíproca é considerada cláusula pedra, fato, que impede mudanças legislativas que limitem o seu alcance por ser considerada uma garantia. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando que eu tenho conhecimento acerca da minha matéria, tá? Mostrando o senso crítico. Então, isso aqui vai me dar ponto ali naquele critério elaboração crítica. Então, veja que o parágrafo tem que trazer a resposta que foi solicitada e essa resposta tem que ser desenvolvida o máximo que for possível. Logicamente, você não tem um número infinito de linhas para você poder desenvolver algo. Então, você tem que pesar e, opa, dá para gastar oito, nove linhas aqui? Dá. Então, beleza, eu vou desenvolver. Opa, não dá para gastar nove linhas aqui porque tem mais topos para responder. Então, eu vou ter que ser um pouco mais conciso. Mas, a banca leva em consideração isso também, tá? Então, essa seria a estrutura para você poder responder o topo 1, tá? E essa mesma estrutura aqui seria só você replicar para os outros topos. Então, você vai, coloca o elemento coesivo, traz o topo prazal, coloca o recurso de autoridade, traz o argumento principal, enfim, faz isso para todos os topos do enunciado. Vamos ver como é que ficaria numa questão voltada para obras. Aqui, também fiz a mesma coisa, entrei lá na biblioteca de exclusivas, pesquisar lá engenharia civil ou auditoria de obras e artes 2002. 2022. Aí apareceu lá questão inédita com padrão de resposta, resolução em texto e 30 linhas. A questão é essa daqui, foi elaborada pela equipe para você concursar e traz aqui um texto, um motivador, um comando da questão e os topos, tá? Então, veja aqui, nesse caso aqui, quando que ela trouxe, quatro topos. Eu não fico lendo o enunciado aqui porque é maçante e não tem relevância nenhum. O que eu quero é passar para você essa lógica de responder o texto, tá? A questão em si, se você pausar, pegar o número aqui e jogar lá na biblioteca de exclusiva, você consegue ter acesso ao enunciado dela. Mas o que importa para a gente é esse aqui, são os topos. Então, está aqui definido o que a banca pediu para poder responder. Então, nesse caso, eu poderia fazer um parágrafo com introdução, quatro parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão, né? Um parágrafo de desenvolvimento para cada topo ou eu poderia simplesmente fazer quatro parágrafos de desenvolvimento, um para cada topo, sem introdução e sem conclusão, tá? Então, o objetivo, nesse caso, seria usar 30 linhas. Agora, o que eu não sugiro fazer é o seguinte, hoje, você tem 30 linhas, aí você fala assim, não vou fazer introdução e não vou fazer conclusão. Aí você me utiliza 22 linhas, deixa 8 em branco, aí é melhor você fazer introdução e conclusão porque aí você ocupa 30 linhas do que você deixar linhas em branco, né? Agora, qual o melhor cenário? Usar todas as linhas para desenvolver a resposta porque aí você aumenta a chance de aceitar lá o critério texto, argumentação e elaboração do vídeo. Bom, show de bola. Vamos ver como é que ficaria aqui uma resolução para esse tópico 1 também. tópico 1, conceito de sobrepreço. No âmbito do orçamento de obras públicas, deve-se haver um controle constante quanto ao sobrepreço ou superfatoramento. Tá? Então, aqui o meu tópico frasal fazendo referência à questão do sobrepreço. Então, eu só citei o sobrepreço aqui. A banca vai falar, opa, ele vai falar alguma coisa sobrepreço. Então, vamos ver o que ele vai falar. Aí vem aqui o argumento principal iniciando com o que? o recurso de autoridade. A lei 14.133, de 2021, então, aqui o recurso de autoridade, define sobrepreço, define, ele não pediu conselho, então eu trouxe aqui, define. Eu poderia ter utilizado, inclusive, uma palavra mais direta ainda. Eu poderia colocar assim, conceitua sobrepreço, se a licitação ou a contratação ou porpreço unitário do serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação ou por um regime de contratação, por outro regime de contratação. Tá? Então, aqui está a resposta ao que a banca pediu. Logicamente, é um texto com mais tópicos, então eu não consigo desenvolver tanto a resposta, mas eu preciso utilizar essa estrutura, tá? Porque essa estrutura faz com que a informação fique mais organizada, que o examinador encontra melhor, também mais fundamentada, porque você se possa inserir um recurso de autoridade, se possa inserir um argumento principal, tá? Se possa responder todos os toques, você tem que fazer essa referência do tópico frasal com o tópico do enunciado, então assim, é uma técnica que facilita muito esse processo de elaboração de discursos, tá? E funciona? Cara, olha aqui, vários alunos do Você Concussar com notas acima de 90% na prova discursiva, né? E a gente já viu o potencial que essa nota pode causar aí pra você no concurso, né? O tanto que você pode subir classificações, né? Mesmo talvez não indo tão bem na prova objetiva. E ó, detalhe, tem esses dois carros, um carro, ele cobra direito tributário, outro carro, ele cobra o conhecimento, a secretaria engenharia, civil e etc. urbanismo, essas áreas, se você procurar aí, tem pouquíssimos cursos de redação, de discursivo, então a maioria das pessoas, elas não sabem como estudar essa nota. Essa é a real. Aí o que acontece? Quando vem um concurso assim, a nota normalmente não é alta. Se você aprende uma técnica simples, pratica algumas questões, seu nível já vai lá pra cima, então é possível que você tenha um desempenho bem superior ao desempenho desses outros candidatos e com isso você consiga várias classificações. Isso é uma realidade pra essas áreas. Logicamente, você precisa ter um conhecimento bom das matérias de conhecimento específico, né? Até porque vai cobrar algum assunto relacionado a isso e você vai ter que desenvolver. Mas, preso do ponto que você já conseguiu ter a redação corretiva, então é porque você já teve um bom desempenho ali, então você tem um conhecimento sobre a matéria, então qual vai ser o seu diferencial? E aí é a oportunidade de se tornar discursivo do seu diferencial. Então quais são as estratégias que eu faço aqui pra você? Tá? Vamos construir dois cenários. Vamos imaginar um cenário que você não tem mais tempo pra estudar, tá? Você viu esse vídeo aqui, já tá muito próximo da prova e tal, não tem mais tempo pra estudar. O que eu sugiro que você faça? Vai lá na biblioteca discursiva, assina a biblioteca, tá? Assina a biblioteca discursiva pra você ter acesso ao padrão e às propostas de resolução. Aí você seleciona vários temas pra esse concurso e pelo menos vê a resolução desses temas, né? Entende ali mais ou menos como que eu uso a estrutura. Isso aqui é tranquilo, essa biblioteca discursiva, a assinatura dela é bem baratinha, você pode entrar lá e conferir. Agora, se você tiver mais, mais de 10 dias até a prova, não tenho aqui mais de 10 dias até a prova, o que eu sugiro? Eu sugiro que você pegue o curso completo pra o seu cargo. Então você vai pegar o curso completo lá pro carro que envolve tributário ou pro carro que envolve óculos, tá? Escolheu lá o curso completo, aí lá você vai ter a técnica, lá você vai ter os temas, a resolução desses temas, tá? E a resolução desses temas ela é colorida, é bonitinha, igual a gente apresentou aqui na aula, tá? Aqui também tem a resolução, mas como não tem a técnica atrelada, não necessariamente precisa ter essa metodologia, né? Mas aqui você tem dentro do curso e você tem aqui correções, tá? E por que que eu disse mais de 10 dias? Porque a nossa correção ela leva 7 dias pra ter, pra uma redação ser corrigida no nosso curso, né? Então se você tem 7 dias, você tiraria 1 dia pra poder ver essa parte de técnica, que é muito sucinto no curso, você tirar 1 dia pra ver essa parte, no outro dia você já faria um tema ou dois temas e encaminharia pra correção. E aí você ia receber um feedback antes da data da prova pra você olhar e ver o que que você podia melhorar. Então você já vai pra prova já com um feedback ou dois feedbacks ali do que você poderia fazer de melhor pra conseguir uma boa nota nesse concurso, beleza? Então essas seriam essas seriam as minhas dicas pra você e pra esse concurso, né? Com o objetivo de conseguir um desempenho melhor na discurso. Se tiver ficado com alguma dúvida tá aqui meu contato contato com você concursado e também tem o nosso telegram, beleza? Então é isso, um forte abraço e boas instâncias.